Essa ocorrência iniciou às 6 horas, com uma Maria da Pei, um cárcere privado de uma gestante. Nossos policiais militares chegaram, contornaram a situação e ele manteve a família em cárcere privado até às 7 horas da manhã. Com a negociação dos nossos policiais militares, com a chegada do capitão Douglas, ele liberou a esposa, que é a gestante, enfim, para medicação, estava encaminhada pelo SAMU para fazer os procedimentos médicos. Posterior, isso continuou a negociação, ele estava irredutível, estava nervoso, não estava querendo cooperar com o trabalho, mantinha o filho dele de 5 anos como refém e continuamos os nossos trabalhos. Não estava rendendo frutos, enfim, deixamos ele se acalmar, retornamos à negociação e ficamos nessas tratativas até às 10 horas. Por precaução, nós avisamos o nosso comando regional, o GAT já estava em deslocamento, estava vindo de helicóptero de Porto Alegre para Frederico, já estava em Passo Fundo fazendo o reabastecimento da aeronave, quando eles foram comunicados que nós já tínhamos resolvido essa situação conflituosa. Enfim, com a negociação, pegamos um familiar, conseguimos que esse familiar entrasse em contato com esse cidadão, ele conseguiu então entender que nós estávamos ali para resolver um problema, para deixar a família dele, ele em segurança, e se entregou, entregou as facas que estava utilizando e foi encaminhado junto com os dois menores de idade para a delegacia. Nós tínhamos informação de um roubo na manhã de hoje, na saída de um cubo aqui de Frederico, em que foram roubados dois celulares, um relógio de ouro que nos passaram, enfim, foram encontrados objetos semelhantes a esse na residência, então vão ser encaminhados também para a delegacia. O delegado já está com base nas informações, já tem as informações, e agora o encaminhamento é pela Polícia Civil. Queremos enaltecer o trabalho dos nossos policiais militares, que de uma forma muito profissional, muito coerente, muito sensata, trabalharam nessa operação, que é uma operação desgastante, que nós trabalhamos com vidas, ainda mais quando se tem uma criança, então nós temos que redobrar os nossos cuidados, porque temos ali um inocente que está sendo ameaçado com uma faca afiada, então qualquer movimento involuntário nosso, a pessoa está ali no desequilíbrio emocional, pode resultar numa tragédia. Então nós enaltecemos, nós parabenizamos os nossos policiais militares pela preparação moral, ética, que apresentaram aqui na ocorrência, e que conseguimos um desfecho satisfatório e sem lesões, enfim, uma tragédia na nossa comunidade. Ele foi para a delegacia, capitão? Sim, ele foi encaminhado agora para exame de corpo de delito, para verificar lesões, enfim, e posterior está sendo encaminhado para a delegacia para fazer o registro primeiro da Maria de Penha, e posterior, se as vítimas da ocorrência de roubo reconhecerem, o delegado tomou os procedimentos contra essa outra ocorrência. Algum adolescente estava envolvido no roubo? Em princípio, informação que nos foi reportada pode levar a acreditar isso, mas essas informações tem que ver o registro agora na Polícia Civil que as vítimas foram encaminhadas, não posso te precisar com certeza disso. E a criança estava bem? A criança estava bem, foi encaminhada junto com a mãe, com o Conselho Tutelar, mas estava bem, não teve nenhuma lesão, não teve nada. Ele estava sob efeito de algum tipo de droga? Ele aparentemente, no início, pelo que nossos policiais militares falaram, ele estava bem transtornado, né? Então daqui a pouco uma perícia médica pode informar, mas ele estava bem transtornado. Não tinha um motivo específico para o cárcere privado, capitão? Foi a chegada da brigada, talvez a ocorrência Maria da Penha, Então isso originou o motivo específico agora que tem que ser apurado. E as crianças vão ser acompanhadas pelo Conselho Tutelar, visto que tem mais duas meninas também que estavam no início da ocorrência, né? Sim, o Conselho Tutelar está acompanhando até para ver o procedimento relativo à segurança dessas meninas. Mais alguma informação, capitã? Não, por enquanto não. Enfim, colocamos à disposição a brigada militar da comunidade e, mais uma vez, parabenizamos o trabalho de todos e toda a equipe que trabalhou de forma voluntária, se revezando na conversa, no diálogo. Foi uma ocorrência realmente resolvida no diálogo, né? Então agradecemos o nosso comando regional, que de uma forma imediata entrou em contato com o GAT, a disposição também do GAT, né? Que viria para cá resolver esse problema que foi gerado. Enfim, a brigada militar é muito unida e isso nos torna muito farto. Legenda Adriana Zanotto